Olá pessoal, queria neste pequeno vídeo contar uma história bonita, algo que aconteceu, não foi retirado de um filme. Por favor, fiquem comigo. Johan Thalman, o cigano alemão que inventou o jogo de pés no boxe antes de uma medalha e desafiou o terceiro range antes de Jess Owens. O negro que competiu pelos Estados Unidos enforceu Hitler ao ganhar quatro medalhas nos Jogos Olímpicos que se realizaram em Berlim, em 1936. Mas ao contrário destes, o nome de Johan Thalman não consta nos competes do desporto. E isso deve-se ao nazismo na Alemanha, que retirou-lhe uma vitória do Campeonato Nacional. Antes disso, já tinha sido afastado dos Jogos Olímpicos em 1928, contra o ABC. Johan Thalman nasceu em 1907, na região da Nover. Era cigano. O boxe acompanhou-o desde cedo. Antes dos 20 anos, já tinha ganhado vários títulos em competições regionais. E foi-lo cunhando uma tática que não era comum na época. O seu ponto forte não era tanto a força, mas a habilidade do seu jogo de pernas. Mas o estilo que podia ter levado Raquel ao sucesso foi também o que o condenou. Ainda antes de a ascensão de Hitler ao poder, o pujilista foi impedido a representar a Alemanha nos Jogos Olímpicos de 1928. Porque o seu estilo era pouco alemão. Quando o Fóren chegou à liderança da Alemanha e inaugurou o terceiro reino, a situação já difícil piorou. A 9 de junho de 1933, Roquelli disputava o título contra Adolf Witt. E o combate indicava que seria mesmo o atleta cigano a vencer a disputa. Mas o combate foi suspenso, sem razão. Aparente, e os juízes recusaram-se a atribuir a Talman a vitória. Só mesmo os clamores do público é que fizeram com que lhe fosse concedido o título. Que acabou por ser retirado uma semana depois. Ficou estabelecido que seria disputado um novo combate para decidir o campeão. A decisão, segundo os responsáveis, deve-se à tática adotada pelo Talman, que era inaceitável. Na verdade, só não queriam ter um campeão cigano. O combate de Forra foi marcado para o endobídeo de 1 de julho. E Owen Talman tinha recebido instruções de que devia lutar como um burtadiro alemão. E estava proibido de bailar como um cigano. Quando pisou o ringue, foi-lo em protesto. Tinha coberto o seu corpo de farinha e tinha pintado o cabelo de loiro. Não se mexeu. Durante todo o combate, ilimitou-se a receber os golpes do seu adversário e sangrou até cair. Foram precisos cinco assaltos até o queou. A sua carreira terminou ali. Como tantos outros ciganos da Alemanha nasci. Foi esterilizado e teve que se divorciar para proteger a sua família. Juntou-se a armantes. Forças armadas alemãs do terceiro-rentes. Em 1939 e foi preso pelo Gestapo. Torturado e enviado para um campo de concentração em 1942. Lá, frequentemente, combatia para entreter as tropas. Um dia combateu Emile Cornelius, um capo do campo. E ganhou-lhe. O derrotado tocou com um pau e assassinou-o brutalmente. A memória do puxarista é percebada pela blog Holocaust Memorial Day Trust. Em 2003, foi entregue à sua família o citerombo campeão nacional, que lhe foi retirado e foram erguidos monumentos em sua memória, em Hamburgo e Berlim. Transcrição e Legendas Pedro Negri